o salve galera do youtube leo de volta aqui com mais um vídeo no canal e dessa vez a gente vai com aquele quadrinho lá o meus inscritos escala e dessa vez eu vou entrar com o time que o matheus santana escalou foi de noia no gol lã na lateral direita zagueiro sérgio ramos e keline alaba na esquerda vidal de meio de ligação geral pogba também de meio de ligação geral meio de ligação pela direita marco rois meio de ligação pela esquerda angel de maria segundo atacante mestre e o centro avante cristiano ronaldo técnico é o ancelotti e mateus seu time para aí reservas eu escolhi lá aleatoriamente então cara eu pendei caro jantô um dia muito bom na onde eu joguei pra caramba já joguei também com o alex também fiz uma mistura mais cedo com o alex para me lançar no canal mais na frente eu jogando com os inscritos é mas infelizmente não tava num dia muito inspirado não cara nada tava dando certo é eu já tinha uma e club eu tinha feito três partidinhas eu ganhei três seguidas mas depois que o gilmar jogou a praga de mim lá cara desandou tudo velho peguei um adversário aí eu acabei empatando me mantive na na oitava divisão tava ganhando o jogo cara jogo tranquilo do nada os comandos não entrava mais cara foi uma coisa aconteceu comigo nesse time aqui eu não sei que tá acontecendo depois pegou vascaíno tomei uma salapada de 4 a 2 depois consegui um outro empate aí depois eu peguei um cruzeirense cara a conexão caiu cara deu apareceu um negócio de erro de servidor até na minha tela que eu fiquei até com medo cara deu um bug nervoso lá não sei o que que foi aí eu subi mas eu continuei jogando cara pra fechar a divisão e foi uma partida não tão difícil meu adversário jogava não jogava não jogava muito cara jogava razoavelmente bem não jogava tão bem tocava bem a bola tocava bola ele gostava de tocar bola mas não era um cara apelão né pelo menos eu acho que tá aprendendo a jogar joga direitinho arma o time direitinho mas acho que não tem muita noção e foi um jogo cara que eu falei pô vou pra cima cara vou pra cima e vamos ver o que que vai acontecer é vou tentar uma vitória aí pra mim chegar bem lá na frente é um time que que tá com o espírito de equipe é 87 agora mas não tá com o espírito de equipe não é muito bom eu achei essa bola aí na lateral e toquei por de maria de maria o sérgio levou o mestre fechou uma flecha ali as costas da defesa dele um a zero é tá você tava sendo a tônica das outras partidas anteriores cara eu sempre saia na frente é sempre saia na frente e sempre no segundo tempo eu tinha uma queda absurda de rendimento não sei que tá acontecendo o o sérgio ramos pelo menos nas duas partidas pediu expulso cara é dando aqueles botes avançado dele o pés às vezes eu não entendo pés não caro pés tem umas faltas aqui que ainda é inaceitável cara eu falta que é falta eles não dão e o que não é falta eles dão uma falta ainda dá um amarelo no jogador e realmente cara eu acredito no headcap velho cara pode falar que não existe mas existe o headcap sim nesse jogo porque é peguei só adversário com o espírito de equipe baixa nas partidas anteriores e com os elencos inferiores ao meu pô os cara triangulava melhor do que o meu time cara tava errando passe com um pouco de barco um chefe a bola com com o cristiano ronaldo aí essa é o fabião eu fuzila aí fuzilei golaço até eu falei boa menos mal cara tô mais tranquilo na partida dá pra jogar mas eu não sei se é por causa do entrosamento do espírito de equipe baixo desse esse time aí cara mas não entrava ele achou essa bola aí com metas mas o o nóia cresceu na frente dele fez uma defesaça só que ainda na sequência ele não teve paciência para esperar a bola depois cantei ele se embolou com a bola lá foi pro time de meta é então não sei se eu quero escrever espírito de equipe cara eu meu time não começava bem mas você podia ver que depois a partir do segundo tempo tinha uma queda brusca de rendimento não sei o que que era não sei se é ser o jogo tentando equilibrar colocar na balança o meu time o time do adversário então eu não sei o que que acontecia cara simplesmente messi é rapaz de meio metro cristiano ronaldo boa cara esses cara aí é tem técnicas apurada cara sinceramente não pode errar cara não dá pra errar não é normal se deu mais coisa do jogo é toda uma segunda feira brava do caramba que nada dando certo cara joguei umas umas partidas e e nada deu certo aí mas eu continuei tentando cara vou tentar uma hora vai ter que encaixar cara ele achou essa bola com o teves aí o teves finalizou mal para fora é o que me salvou nessa partida era isso cara meu adversário não ele triangulava bem mas quando chegava na frente ele tinha uma finalização muito ruim isso aí era o que me salvou você pode ver que ele criou bastante hoje chegava ele 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 chegava bastante não 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 a me incomodar você entendeu é criou bastante e mas infelizmente ele finalizava mal e eu mantive esse time aí cara eu eu uma ou eu montei esse quadrinho aí eu meus inscritos escalas o mateus foi o primeiro a a a lançar o time que ele queria ver jogar tá aí mateus estima é pra você cara mateus santana um inscrito aí flamenguista também é matéus tá feio negócio nosso lado cara nosso flamengo tá tá uma tristeza que a presidente tá trabalhando bem na administração mas na questão no quesito futebol tá feio mas voltando aqui pro jogo é tentei triangular ficar tocando a bola para ver se eu criava mais esse time meu tá com se eu não me engano com o espírito de equipe 87 o time dele tá com o espírito de equipe 91 mais ou menos acho que é isso mesmo de equipe 91 o jogo vai caminhando para o final do primeiro tempo o jogo é a gente vai ganhando de 2 a 0 mas aí ó uns tipos de jogada dessa aí ó não tem como é cara não é não o cristiano rola não é esses passos cara o finalizou o primeiro tempo aí uma 2 a 0 pro flamengo adversário joga com escudo do bairro de munique mas o nome avante palmeiras deve ser palmeirense e eu fiz uma substituição cara como o pogo batar com cartão amarelo eu falei mano eu tô tão zicado hoje que eu vou tirar o pogo vai e vou colocar o joão moutinho pro jogo coloquei o joão moutinho no lugar do pogo não porque ele tava cansado mas sim porque tava amarelado e ele ele dá muito bote ali no meio de campo e aí do jeito que eu tava hoje cara já fiz pênalti já perdi jogador com bote que eu dava avançado então eu falei ah não melhor não arriscar não eu achei essa bola com o ronaldo aí o ronaldo fez a limpa bateu o martin silva fez uma defesaça e na sequência quando o de maria tenta fechar de cabeça ali ele pegou a bola e esse menino aí rapaz ele ele gostei de jogar direitinho vem pra cima você pode ver aí cara o cara joga direitinho mesmo perdendo não apelava ele achou essa bola aí com o teves finalizou mal pra caramba também é o que eu tô falando eu me sobressaia nisso aí ó cada avançada dele ele 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 errava bastante nas finalizações e isso aí me deixava mais tranquilo na partida mas eu jogava direitinho você pode ver que ele tentava triangular tocar bola isso é bom cara isso é bom que nesse jogo tá raro de você achar jogadores que queira fazer isso mas ainda se ainda encontra eu continuei tentando achar esses erros dele aí mas não eu também errava bastante passe quando eu roubava a bola ali na meiuca ali eu pedia muita bola de volta pra ele e eu ia nessa triangulação aí ó achei essa bola aí com o vidal olha a falta que não dá cara é isso que eu não entendo nesse jogo a falta absurda entendeu tem um jogo aí que eu tava ganhando de 1 a 0 cara o meu contra-ataque eu tomei uma burduada o juiz não deu a falta e na sequência meu adversário pega uma bola faz o contra-ataque sofre o pênalti eu perco o Sérgio Ramos expulso e o meu adversário empata o jogo aí no segundo tempo eu com jogador a menos tive que sacrificar um meio de campo é que eu não ia sacrificar um atacante sacrifiquei um meio de campo cara achei essa bola aí com o Messi aí Lapurga não Lapurga não se não me engano foi o o anjo de Maria fez esse gol aí se não me engano é fiz 3 a 0 deu pra ficar mais tranquilo dentro da partida então voltando para o assunto que nem eu tava falando antes então cara eu eu sofri eu tive que perder um jogador expulso aí no segundo tempo cara só deu ele só deu meu adversário o adversário veio pra cima virou o jogo e infelizmente cara é lamentável porque eu falei puta cara não dá entendeu era pra me ter matado do jogo não consegui matar mas paciência e você pode ver que meu adversário tomando 3 a 0 cara veio pra cima você pode ver que isso é bom para você ver apesar de eu estar com cortesia B todas as partidas não teve um lag cara eu joguei bastante partidas cara só tirando o Cruzeirense que caiu a conexão lá e deu a vitória para mim lamentável cara injustamente porque eu tava ganhando o jogo de 1 a 0 mas injustamente não merecia cair a conexão o rapaz não tava tendo não tava tendo queda não tava tendo lag não tava tendo nada dentro do jogo mas infelizmente cara já aconteceu comigo também é infelizmente caí para cortesia B exatamente por causa disso mas paciência e você pode ver que aí ele deu campo pra mim cara nessas brincadeiras aí ó eu achei ele me deu campo os contra-ataques era meu mas ele tinha a defesa postadinha e tava matando ali nessa jogada aí cara ele achou o Teves limpou ali o Sérgio Ramos e caixa né cara Carlitos ali é Carlitos é é foda cara golaço aí Teves deu um limpo bonito ali no no nele resolvi tirar ele o menino tava cansado entrei com masquerando no lugar de Sérgio Ramos e para dar uma segurança na zaga tirei o Alaba entrei com coentrão e e foi isso cara foi eu fui como eu tive aí de nesse time aí e falei ah não vou tentar é fortalecer um pouco a defesa lá porque e e se não pode ver que eu tô zica tava zica eu tô zica dois vai por aí arriscado eu tô bater esse empate cara porque tá feio negócio cara mas ele continuava vindo pra cima cara achando bola já é ele achou essa bola aí com o Teves novamente teve fuzilou para fora é foi uma partida que eu fui salvo pela pela falta de prática de finalização do meu adversário é levei a melhor em cima disso aí dei muita sorte é ele não merecia tomar um 3 a 1 a verdade é essa cara mas é que a gente fala nesse jogo na cadência sempre nem sempre você leva a melhor jogando 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 melhor que seus adversários mas o seu adversário jogando melhor que você é do jogo e ele continuava vindo em cima você pode ver que ele deu três limpas ele dá mais um tapa na frente ele saia com moses na cara do gol mas não ele insistiu em dar o passe ele errou o passe e eu fui pra cima cara aí mas ele ele tava dando tudo certo ele ganhando essas bolas no meio de campo e e e é isso galera o jogo vai caminhando aí pro seu final estamos chegando nos oitenta e cinco não deixe de acompanhar os canais parceiros aí o fábio com paneláticos o alex castagnaro é o ricardo com um escorpião escratos e cratos game o o rogero edon o jogatina retro com o fabel e o tiagão o o play um antigo o antigo soccer games é não deixe de acompanhar também os links e os links desses canais já estão tanto vão estar tudo na minha descrição e o link do 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 meus escritos escala também vai estar na descrição do vai estar não na descrição do vídeo mas vai estar anexado no próprio vídeo vocês vão ter acesso a o episódio anterior o vídeo anterior que vai ser os meus meus escritos escala que você se quem tiver a fim de escalar um time para ver jogar vai estar no plantel lá para quem quiser escalar não deixei de comentar galera avaliar e o nosso trabalho aí dá um joinha aí para dar um fortalecimento no crescimento do canal e não deixe também de visitar os canais parceiros que eu já citei e e é isso galera abração aí próximo time vai ser meu parceiro elton o próximo time é o seu elton é conseguiu acesso aí a sétima divisão vocês vão ver aí os resultados depois na tela aí é um abraço e fique com deus aí valeu